Então galera, eu vim aqui dar um aviso rápido pra vocês, espero que seja rápido, porque eu não sei se é rápido, porque pode ser rápido, porque se não for rápido e o carro for passando, ó. Sei não, sei não, é só começar a gravar aqui e os carros já começam a passar. Pode passar, filhotes, pode passar. Então galera, eu quero falar uma coisa. No meu último vídeo, eu vi um bocadinho de negar e falar um bocado de coisa. Vem dar deslike, vem xingar, por causa de haters. Então eu quero falar uma coisa, que eu não ligo pra isso. O que é que tem a ver, mano, se eu for em outros vídeos comentar, beleza, eu vou estar divulgando o meu canal. E tem outra moto passando, valeu, boa. Mas o que é que tem a ver? Primeiro, eu não tenho raiva, não tenho raiva, pode comentar aí, quer xingar, xinga, 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 xinga. Dá deslike, tô nem aí também. Primeiro uma coisa, o YouTube paga pela judicialização. Então se você tá vindo assistir o vídeo, você já tá me ajudando. Mas eu não tenho nada contra você que tá me xingando. Também, tô nem aí. E não desejo nada de mimar pra você. Mas se quiser vir aí xingar, pode xingar. Mas eu acho, cara... Seguinte, eu não tô aguentando mais. Para de xingar aí, porra. Você não para de xingar. Eu vou me matar. Eu não aguento mais você me xingar. Eu vou me matar. Para de xingar, por favor. Para de xingar. Porra, não atrapalha minha dramaturgia aqui não, velho. Bom, galera. Eu não vou fazer nada. Eu acho que eu vou me matar porque tô cometendo aí coisas. Você não tá pra jurir que nem nada, velho. Foda-se. Eu não quero saber. Quero porra nenhuma. Eu não quero nem saber. Então é isso aí. Eu aviso tá dado. É nóis. Até o próximo vídeo. E... Para.